Ela acerta com a bola com cita Ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a morrinha Quando a gente deixa a tequia Repetra, descalgo em trinta-feira É o cara que acaba, tu nunca toma o sentia Tu nunca toma o sentia, tu nunca toma o sentia Já não enxerga com força, repeta na via Já amarrar a deda com... Ela é lá, já amarrar a deda com o rosto Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamos, vai Vem, vem, viriquita Vem, vem, viriquita Viróia filhada